Rico vs Pobre no Fortnite Hoje eu vou dar esse Playstation para o Wandscranston Que é muito legal, ele merece Mas eu só vou dar se ele vencer de mim no Fortnite de Halloween E como ele vai perder, eu não vou dar Mas tudo bem, vamos ver se ele vai aceitar Pera aí Meu Deus, claro que era o Maurício Alô, alô, Wandscranston Alô, Maurício, que que foi? Então, eu tenho uma proposta pra te fazer Você quer ganhar um Playstation? PS5, claro que eu quero um PS5 O que que eu tenho que fazer? Você tem que jogar comigo, só isso E me vencer, né? Se você me vencer, o Playstation é seu Legal, eu gostei da ideia Caramba, o que que você fez? Apareceu aqui Tá, mas tem que me vencer E se você perder, se você perder Você vai admitir que eu sou o melhor jogador de Fortnite do mundo Uhum, tá bom Já sei que eu não vou perder, então tá ótimo Deixa o like aí, pessoal Que vocês vão ver o da sua Pera aí, bota isso aqui Não, é só até pra sempre vencer Nossa, tá bom Vamos lá pra essa de puta Caraca, já caiu, já é? Já, já caiu Já caiu, vou ganhar, vou ganhar Olha lá Vou escolher Ganhar nada Que péssimo Não, olha só, parece a torre dos Vingadores Isso aqui, ó Muito legal, deve ter muito, muito Muito malzinho Ó o malzinho aí Viagem, ó Você vai ver Eu andei jogando mais no Fortnite Eu tô bom, ó Já achei o Vigão Caramba Ó, ó Pusp épica E aí, tô pesadão Descutei alguém, hein? Opa Opa Quem é? Quem é? Caiquilho, cadê? Ih, a lá Caraca, acertou a parede Pera aí É o unicórnio? Opa Ai, ai Caraca Ah, ele tinha alavanca lendária E agora? Agora, ó Tchau Tu é malandro, hein? Mas qual delas tu vai escolher? Pera aí Vai com calma Vamos lá Ela já escolheu Vamos pegar um carrinho aqui E vamos dar o olé Vamos lá Uhul Uhul Radical Opa, opa Caraca, trupe Maguei Maguei Ah, não tinha que estar torcendo pra você não, né? Uhul Nada Uhul 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 Oh, vou esquecer, só essa é minha, hein? Vai contando aí, pela primeira vez, vou ganhar Opa O que que tá rolando aqui? Ih, esse é o lugar novo, hein? É o lugar do Halloween, aí, ó Uhul É o lugar do cubo Meu Deus Que lugar legal Ih, aí, dá uns pulão aí, ó É Uhul Caramba, Halloween, Halloween Ih Ih, ali um carol Olha lá, olha lá Viu uma pessoa ali, ó Olha lá Opa 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 Menos um Caraca Assim mesmo, é? Ali outro Opa Opa Vai ser menos dois Menos dois Opa, volta aqui Ai, 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 ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá difícil Tá difícil Eu peguei ele? Não Aparece o peixinho ali, dizendo pra você ele Então Peraí que eu já se vou Vai Ó Ah, ah, ah É radar aí, ó Ó, radar Ih Pegou E aí Vai Agora, 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 agora Ih, vai Agora Tchau, tchau, tchau Uhul Nossa, tá muito bom, hein? Matei quatro já Ih Nossa, tô muito bom Vai desgraça Olha lá Caraca Ficou fugiu Dijão Ó Cara, eu vou ter Vitória Royale, hein? Aqui Peraí que eu caí dentro E ali o cara O diabo Olha lá Vai lá Vai morrer pra mim De longe Você tá de sacanagem, né? Mas tô tão bom Que vai que eu consigo Ó Aqui Vem cá Ô Ô Tá aí tomando de graça Só Aí tomou já de graça O outro Pera Ih Meu escudo Caraca É um tiro É tão muito bom Ele tá muito mal Então Cadê o carro? Opa Ouvi treta Treta Vai morrer Treta Vou morrer Vai morrer Vai sim Ó Ó É bote, olha Não bate nada Para de É, vem aqui, rapaz Hoje eu vou ganhar Atropelar Pronto, tchau Vai, ai, ai Ih Ué Eu botei o carro e foi embora Ué, peraí Volta aqui Volta aqui Eu botei o radar nele Cadê aquele cara Que roubou meu carro? Vai descrever isso Não sei Vou te contar nele Tchau, tchau Você vai pagar pelo erro do outro Ó lá Tchau, tchau Ó Sete kills Sete Caramba Tombozão Ai, calma aí Vamos lá Arruma a vitória royale Ali, treta, treta Aí, vai Ah, esse cara vai te matar Vai não cair em cima Peraí Peraí, nada Tomou pra caral Agora Tá fortinho aqui Mamãe, tô fortinho Opa Cadê por cima Ai, vai tudo Ai, acabou meu tio Peraí Cadê você Ele foge Cai dentro, seu covarde Cai dentro, ó Cai dentro Aê, vamos te pegar Te pegar Quase Ai, agora Ele, eu Ele, eu Ele, eu Ai Ih, eu morre passei Morreu passei Morreu passei Morreu passei Morreu passei O que você acha De quem morre passei No passou Morreu passei Passe isso pra cá Que agora Quem vai te mostrar Como joga Sou eu Ó, sete kills Vou ganhar, hein Décimo sétimo lugar Tua vez Vai Vou nessa Aqui Vai ser essa casa aqui mesmo Viu Quero só ver se vai ser melhor Tem que tomar cuidado Que esse Já tá fechando Já Com arma fraquinha vai ser Eu tô Mas ó A máquina A gente comprando Que ó Que é o Que é o Que é o Que raro Aí sim Ó Aí sim Tchau Aê Agora sim Teve luta aí Tem que ver Ah Mas tem luta As armas boas Aí cê deu sorte Cê deu sorte Eu não tenho essa sorte Opa Ó Ó Aí o cara Ó E aí Capodoro Sai da sua tocha Ratinho Não cai dentro Tá fugindo Tá fugindo Se mandou Se mandou Se mandou Se mandou Se mandou Longe Cê falou Que não teve sorte Mas conseguiu Uma pão Que é Que é Lá 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 Não sei Que que foi esse cara Bax 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 Não foi não E esse cara Tinha isso Confetado Agora Não pode falar Que eu tive sorte Aqui ó Deixa eu Ir pra área Correndo unha Safe Chegou Não vou Ei Jabali Pega ele Jabali Vai morrer Pro Jabali Vai morrer Pro Jabali Boa Tracer Eu não Não sou No No E aqui, bebei essa poção, me escutei um bocadinho assim, calma. Cheguei na hora de Halloween, agora quero ver quem me pega. Agora vamos ver, vamos escapar dessa seita, vou usar meu jackpot. Deu resumir, fui! Tá construído, ó. Iiii, tá na hora da maldade. Vai passar tudo aqui, ó. Tá na hora da maldade. Tá, tá, acabou. Cadê ele? Vai cair. E a dor me enganou. Iiii, tchau! Aí ele lá caindo, ó. Ah! Ah, ele voou! Já voou! Nossa, que chato. E tu ainda tá tomando tiro aí. É, um cara tentou atirar em mim. Cadê esse cara? Ali, ó. Vou pegar essa moita, ó. Tá lá, ele tá até depois. Ih, o cara tá de foice. Ai, caramba. O cara tá de foice. Ai, vai morrer! Tem que fugir, vai morrer! Macei! Olha! Uma coisa. Coisa bem daia, irmão. Eu vou me curar. Ih, ó. Tô cheio da arma boa. Ih, ó. Aqui, ó. Opa! Que que esse cara tá fazendo? Tava fugindo. Ih, o cara tava com lança-bobra. Arma do Halloween aí, ó. Olha que legal. Agora eu tô invencível. Agora eu tô invencível. Agora eu tô invencível. Usa foice! Usa foice! Aqui, ó. Usa foice. Ó, faz aqui, ó. Uau! Ninja! Lá, tem um cara aqui. Ai, tá na safe? Ih, tá na safe! Vai morrer! Ai! Mata! Mata! Ai! Foi um drama. Matei. Ah, mas eu tô com pouca vida. Vou morrer pra safe. Vai morrer pra safe. Não! Não! Correu pra safe! Correu pra safe! É noob! É noob! Você falou! Ih, não. Mas olha só. Eu tô em quarto lugar. Tô na sua frente. Mas eu matei mais. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu matei mais. Então vamos outra. Muito bem. Eu acho que eu ganhei. Mas já que você tá sendo chato, vamos jogar futebol. Futebol de carrinho. Quem ganhou, foi eu, viu? Então, ó. Eu tô sendo o Atlético Mineiro. Qual time que você vai ser? Ai, vai ter que dar nome pro time, né? Vai. Eu vou. Ó. Meu carro é vermelho e preto. Eu sou o Flamengo. Vai ganhar tudo. E ó. Ó. Quem for o Flamengo, bota aí embaixo. Hashtag Flamengo. Tá comigo? Tá pequeno. Ó. Quem não for Flamengo, igual eu que eu não sou Flamengo. Põe o seu time aí. Vamos nessa. Aí. É 2v2. Vamos nessa. Vamos nessa! Ih, yahoo! Uh, 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 uh. Você achou que ia fazer gol, mas não fez. Eu achei. Ahhhh. Opa! Opa! É a bola! Ué! Ué! Opa, errei! Não! Vai, Barinha! Vai, Barinha! Vai, Barinha! Vai, Barinha! Vai, Barinha! Vai, Barinha! Hashtag Flamengo! Com muito noob! Ó, ó, ó! Uh, uh, uh! Foi nem você, foi teu amigo aí, ó. Aí! Sentíssimo! Vai, Barinha! Entendei! Vai, zero! Já ganhei! Acaba o jogo, Juiz! Juiz, acaba! Vai dizer ladrão! Ó! Vai ficar e vai entrar! Vou aqui esperando, ó! Vem, Barinha! Vem, Barinha! Vem, Barinha! Vem, papai, Barinha! Vem, papai, Barinha! Agora! Agora! Oh! Bati! Uh! Uh! Só traga e agora é diferente! É! É! É porque esse é um estágio diferente! Foi só por isso que eu não fiz gol! Aham! Tá bom! Se me engano é que eu fiz que acredito! Uh! Aí, ó! Botei a bola para aqui e cá para tirar ela por aqui! Entendeu? Ó! Vai falar, Barinha! Isso! Joga ela para mim! Cruza para mim! Vai! Sai da frente! Uh! Tô jogando muito! Vou golear você de 1 a 0! Agora! Golear de 1 a 0 é ótimo! Ai, meu amigo! É difícil! Meu amigo tá mandando bem também! Mandando bem! Ai, defesa! Tira essa bola daí! Nossa! Eu tô muito melhor que você! Ah! Vou levando essa bola aqui, ó! Vou levando ela só no Totoninho! Ó! Você tá nervoso! Derrubi o Totoninho já! Sai! Aí da frente! Teve um confronto aqui! Mas eu já vou conduzindo! Tá roubando minha bola, ó! Ah, tô roubando a bola! Ladrão! Opa! Vou levando! A bola não sai do pé do cara! Entendeu? Ó! Ó! Te dei um balão! Te dei dois filhos dentro da vaca! Uhul! Nem era eu que falou que me deu um balão! Caraca, eu tô jogando muito mal! Vamos lá, Tim! É agora! Vai, vai! Vai, vai! Pega essa bola! Vai, vai! Pega a bola! Não! Foi lá atrás! Ai, que susto! Achei que você ia fazer gol, Bud Spence! Tô só pegando os tubos aqui! Tô chegando aí para... Esperar que o rebote! Vem, golinha! Vem, golinha! Rebote aonde? Vem, golinha! O gol aqui é diferente! Opa! Sinal de perigo! O Bud Spence! Não tá no ataque! O quadriplei! Meu amigo ajudou! Fez gol! Aí! Meu parceiro pegou! Não pegou aí! Olha só! Sticks! Pegou lá a sobra! Tava todo mundo tentando conter a besta que sou eu, Bud Spence! E aí, ó! Pegou! Mas o saígo vai ganhar! Lá nada! Só pegou! Só acaba quando perdendo! Olha! Olha! Vai lá, zagueirão! Vai lá, zagueirão! Uh! Uh! O que que é isso? Vai, Miss Spence! Fez mais um gol! O que que é isso? Olha só! Foi por cima! Deu um balão nele! E ainda, ó! Fui lá pra... Bum! Deu tempo desde aí que gostava! Você tirou o jogo? Mirei! Vamos lá! Os! 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 Ah! Pulei e defendi mais ou menos! É! Dependeu nada! Sobrou tudo! Aqui! Pegar aqui! Tirar de trás desse gol! Ah! Vamos lá, tira! Vou levar a bola! Vou levar a bola! Ah! Nada aí, ó! Vai ser de longe! Uh! Passou! Zuniu a bola! Passou por cima! Não gostei! Vou levar essa bola aqui pro ataque! Opa! Opa! Dibrente! Ah! Ah! Eu ia fazer o gol! Passou! Opa! De frente! Ah! Eu ia fazer o gol! Ah! Eu ia fazer o gol! Ah! É... Ah! Ah, o jogo vai matar um minuto aqui a ponta, ó. Ih, tô só brincando. Oh, oh, oh. Ah. Oh, oh, oh. Ah, meu amigo, eu salvou demais. Agora eu vou lá tentar pegar a base. Oh, 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 oh. Yeah. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Ruggies Grayson. Olha, no canto de ó. O juiz não marcou o perdimento. Olha que lindo. Ah, não, não, não marcou o perdimento. Cadê o VAR nessas horas? Aqui. Não precisa de um juiz, não. Aqui é o futebol. De carro. É o Marquinhos jogando. Vou entregar a chadinha. Caraca, desceu o nível agora. Oh, 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 opa. Ah, vou também. Esse tempo foi pra lá, galera. Vou tá pronto pra acabar. Não acredito que eu vou vencer. Não acredito que eu vou vencer. Calma, vai empatar. Eu ganhei no Fortnite. Ah, vai. Você não ganhou nada. Eu ganhei, mas tá louco. E eu? Vai tá louco. Não, não, não. Calma que eu tenho chance. Agora. Vai, 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 vai. Uuuuuh. Ai, que droga. Nossa, que jogo. 10, 9, 8. Vou até ficar parada. 2, 1, 2, 1. Ó, tá em pé ainda, ó. Lindão. Vencedor atlético. Claro. Olha só. Vai dizer que você vai ser campeão do Brasil. Você é campeão do Brasil. Não, nada a ver. 1 a 1, empatou. 1 a 1, nada. Tá 2 a 0 pra mim. 2 a 0, 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 eu quero. Só vai ganhar o Playstation, se aceitar, tá 1 a 1. Vamos fazer o seguinte, vamos pro desempate. Tá roubando demais. Vamos desempate. Desempate. Só pra você parar de chorar, a gente faz. Vamos desempate. Com batatinha frita 1, 2, 3. Bora lá, cara. Esse aqui é o jogo da batatinha frita 1, 2, 3. Olha lá pra cima e vê o meu dinheiro que eu emprestei. Tá vendo? Caraca. Mas tu é rico mesmo, hein? Eu sou e eu, esse diretor é meu e é o seguinte. Se você ganhar esse jogo, o Playstation 5 é todo seu. É, ó, esse jogo ele vai jogar agora, hein? Esse jogo, esse jogo. Olha lá. Aqui, você conhece batatinha frita 1, 2, 3, né? Conheço, que é aquela menina lá. Só pode andar enquanto ela estiver cantando. Todo mundo dentro. Ai, lá vai. Marou. Ai, meu Deus. Uhul. Tô indo bem, tô indo bem. Também tô indo ótimo, parei. Se você quer me empurrar aqui, eu sei, eu não vou deixar, não. Vai, molequinha, me deixa eu chegar. Agora, cantando rápido, cantando rápido. Nossa, o pessoal voa pra longe. Ah, você ali, ó. Oiê. Vai fora. Me deixa empaio. Dá um pulinho pra eu ver se é você mesmo. Uhul. Uhul. Não, agora não. Aí, dá um pulinho, vai. Agora? É. Nesse instante? Ah, não, pô. Era no instante. Só por causa disso, ó. Uhul. Toma. Ah, pulé. Te dribei. Fechou. Te dribei. Ai, ai, ai. Consegui, tô na fase 2. Tô lá. Tô aqui. Tô aqui também. Tô na biscoiteira aqui. Quem será melhor, eu ou você? Eu. Eu quero fazer o triângulo. Eu também quero fazer o triângulo. Você vai pegar o guarda-chuva. Eu não. Vai sim. Ai, não acredito. Faz o meu. Eu vou guardar-chuva. Eu não vou conseguir. Azalteu. Azalteu. Me ajuda, foi descrença. Azalteu. Azalteu. Me ajuda, foi descrença. Tá tudo quebrado o teu negócio, ó. Ai. Morreu. Ai, ai, ai. Ah, morreu. Não, mas, Léo, você me matou. Não, não. Você me matou. Ó, ó, você falou. Se você ganhar esse jogo aqui, né. Tá bom. Então vai. É se você. Ganhei. Não, 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 não. Você não ganhou ainda. É só se você ganhar. Ih, eu tenho que chegar até o final, né. Eu tenho que chegar até o final. Eu falei, eu botei. Se você ganhar, ganhar, ganhar esse jogo. Será que você vai ganhar esse jogo? Ah, eu vou. Olha lá, o que você tá fazendo aí. Agora é a parte da briga. Então, eu vou pra treta. Que os mais fortes... Eu tenho skin rara, azul. Aí, o que é agora? Na escuridão total, bora. Opa, opa. Ih, tomou. Tomou, virou alvo. Virou alvo. Todo mundo quer pegar o fraquinho. Todo mundo quer pegar o fraquinho. Tomou uma. Tomou duas. Vai, vai, tá me juntando aqui. Vai morrer. Foge. Foge que tu vai morrer. Todo mundo quer tretar com o fraquinho. Ele tá fugindo mesmo. É o Homem-Aranha, Spiderman. 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 Do whatever Spiderman can. Pararam de te seguir. Pararam de te seguir. Eu não acredito nisso, não. Olha lá, os tretosos. Ih, tem tretoso. Tá te seguindo. Não para. Ele não para de seguir. Já pensou? No último minuto, ele te tá caô. Confundi ele. Ele continua te seguindo. É teu hater. Daqui a pouco eu tô me curando. O cara tá me seguindo ainda. Ele é teu hater. Oh, nem deve ter me visto aqui, ó. E, ó, tem gente parada aqui, ó. Me curei. Agora vamos. Ih, tava querendo me matar que eu tava pra aqui. Aí você agora, ó. Não, agora vem. Bora. Cadê? Pula, pula. Vai. Ih, 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 ih. Morre, morre. Morre, boy, descreço. Eu não. Sobreviveu? É, agora é o próximo jogo. É só ganha o Playstation se vencer, hein. Ih, agora é Floodscape. Nunca joguei esse não, hein. Flood quem? É pra escapar da água. Já tô sentindo que você vai me perder, que você é meio devagar. Floodscape. Escapada. Essa é nova. Eu nunca vi essa não, hein. Também não. Goodlook. Vai, Wadis Rui, son. Cala a boca. Cala a boca, já morreu. Aí, ele, ele tá indo bem. Tá em segundo lugar. Tá em segundo lugar. Tá em segundo lugar. Será que tem armadilhas? Não deve ter, não. Opa, opa. Pensei que você ia morrer ali. Ih, o cara já era. Tentou ir na frente aí, ó. Dá aí. O cara já era. 140 segundos. É a corrida maluca. Quase aí. Ai, meu Deus. Pra baixo agora? Vai pisar ali? E agora? Pisou. E agora vai pra isso. Nossa, que loucura. Meu Deus. Bora. O que que acontece? Uou. Tinha um buraco ali. Tinha. É muita armadilha. Tem outra aqui. Uou. Ai, ai, ai. Mais um. Uou. 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 Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Conseguiu. Conseguiu. Olha lá. Você quer ir aí? Por quê? É um negócio difícil. Legal que eu sou profissional. Eita. E agora? Cheguei. 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 E aí? É. Tem certeza? Absoluta. Pisa no amarelinho. Pisa. Eu tô pisando. Hum. Ai, vai. Morreu. Não. Tá louco. O que será que vai acontecer com os outros? 64 segundos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. 58. 57 segundos. O que vai acontecer? Eu nunca vi esse jogo. Também não. Acho melhor você pisar no azul, hein? Ah, você chegou na safe zone? Cheguei. Alguém morreu? Agora é o cabo de guerra. Tá bom. Então vai lá. Cabo de guerra. Será que você vai ganhar? Vou inscrito. Eu vou. Aqui, ó. Ah, Leandro. Ai, ei. Ai, meu Deus. Iê. Iê. Vou ficar clicando. Tá equilibrado, hein? Tá equilibrado, hein? Tá equilibrado, tá equilibrado, tá equilibrado. Vamos. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Ah. Meu Deus, tá equilibrado. Tá equilibrado. Esse povo vai perder. Vai descer, vai perder, hein? Três. Dois. Uh. Acho que você perdeu. E aí? Empatou? Empatou. Empatou. Eu nunca vi empatar. Não. Ah, agora sim. Agora eu quero ver. O que é que vai acontecer? Quem vai ser o corajoso pra começar? Vai ser... Ih. Esse cara aí. Ih. Ele é bom, hein? Uh. Morreu. Ele é tipo assim. Vão vocês. Eu não tenho medo. Não vai descrever. Eu tenho. É agora, moço. O moço tá ajudando todo mundo. É, conseguiu. Obrigado, moço. Obrigado. Caralho. Olha só. Meu Deus. Olha. E olha que o cara mostrou o caminho, hein? Bolinha de gude. Bolinha de gude. Todo mundo lá. Todo mundo no seu... Hum, esse é bravo. Esse é total... Esse é 100% na sorte. Impar. Impar, vai. Aí. Yes. Deu ímpar. Muito bem. Muito bem. Agora eu vou par. Eu escolhi o par. Vai dar... Par. Deu par. E agora eu vou escolher... Par de novo. Olha. E ganhei. Ganhou ou não? Ganhei, sim. Não, não. Ganhei porque tem como ter mais de um vencedor nesse jogo. Não, não ganhou. Ganhei. 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 Ganhei, sim. Desconectou. Desconectou. Não ganhou. Pronto. Pô, não, não. Eu ganhei. Eu acho que eu tinha que ganhar o PS5, galera. O que vocês acham? Acho que não. Ó, se você acha que eu tinha que ganhar, é a hashtag Pedro Maia. Se vocês acham que não tinha que ganhar, você está errado e tem que botar a hashtag Pedro Maia do mesmo jeito. Eu quero uma revanche. Então, no próximo vídeo, a gente vai ter uma revanche, beleza? Então, já deixa o like e se inscreve se você estiver animado para o próximo vídeo, beleza? Um beijo, abraço e tchau. E não ganhou.